Oi Alt Deca, eu acabei de ouvir o áudio agora, a primeira primeira parte e é assim que eu me encontro também. Perceba essa questão da observação do looping que as pessoas se encontram e você fica com cara de pastel, cara de palhaço, cara de paisagem quando está em algum lugar, olhando para todo mundo, esperando os procedimentos protocolares, a hora de sair. Existem momentos que em família ou com familiares da minha companheira eu não consigo suportar, porque a vivência deles não é só o couro de rato, é o couro de rato para dar aquilo que a gente sabe que então vai trazer também, mas só vai inebriar ou anestesiar os nossos sentidos, que é as compras, as viagens, os shoppings, o status para mostrar para os outros, a bebida para anestesiar o que se está sentindo, porque no fundo é a busca daquele prazer, porque não se tem prazer no dia a dia e se diz que tem ou se finge que tem. Então eu estou num momento agora onde eventualmente a dor dessa observação, quando a identificação vem, tive a necessidade, estou tendo de manter uma certa medicação para que eu possa ter uma estabilidade, mas nesta estabilidade eu estou conseguindo fazer observação. Inicialmente eu tive um processo de crise muito forte, depois do início de algum tempo de observação e de coisas que foram acontecendo, que eu comecei a me identificar e não conseguia só observar, que eu precisei da medicação e mesmo com a medicação, o sofrimento de ver mais do mesmo e do looping diário me fazia sofrer profundamente com essa desconexão, como se eu estivesse naquela cena da Matrix onde Neil anda e tudo vai devagar, ele vai caminhando e as pessoas vão num processo de câmara lenta e ele observa cada um no primeiro Matrix. Agora eu estou num processo de aceitação de que não há como sair desse looping, de buscar, gritar, falar, apenas observando e vendo as pessoas se movimentarem. Eu me lembrei até que Nietzsche tem uma frase sobre o eterno retorno, como se tudo se repetisse constantemente e ele diz que isso não acontece e eu acho que ele se equivocou nesse ponto. ao contrário, tudo se repete exatamente igual e isso é que nos angustia, porque como se nós tivéssemos numa repetição, num movimento constante de retorno ao que é mais do mesmo com uma roupagem diferente. me lembra de um filme antigo chamado Feitiço do Tempo, onde ele acorda todos os dias no mesmo dia, todos os dias no mesmo dia, até que em determinado momento ele começa a ter alguns insights e mudar certos comportamentos, digamos assim dele, e começa a observar algumas coisas, a ter um olhar diferente e só nesse momento que ele consegue sair desse looping. É assim bem simbólico, metafórico, mas eu acho que tem algum conteúdo que também possa nos passar e só reafirmar essa questão da observação. Mas eu acho importante, a gente tem momentos que realmente, para mim, o entorpecimento por algum tipo de prazer me causa sofrimento. Às vezes é uma fuga, mas depois vem, bate a consciência, a percepção e a crise de choro, o sofrimento, a tristeza. Enquanto que outros ficam nessa roda viva, que nem a do ratinho que você postou alt, buscando sempre os mesmos movimentos, os mesmos movimentos. Ao contrário, para eles que estão na ilusão, no looping, parar esse movimento é que é extremamente doloroso e incômodo. Me ocorreu uma coisa assim, também em relação a isso, a gente tem ainda aquelas pessoas que percebem a questão da falta de sentido de tudo isso que está aí, mas elas se sentem tão pressionadas, elas sofrem uma pressão grande e uma angústia tão grande que elas acabam sendo convencidas pelos normóticos que talvez ela esteja errada. E aí elas começam a sofrer da síndrome de Seifer. Elas sabem, mas querem voltar. Só que não tem volta, né? E aí elas entram em parafuso. Ou então arrumam alguma forma de se anestesiar para fingir que não estão sabendo, percebendo algo. E realmente tem horas que eu vejo essas pessoas e observo também a questão das liquidações, como vocês falaram. E quem está em torno de mim, a família, os colegas, trabalho, enfim, é aquilo que você falou. Eu olho e falo, ah, é bacaninha, eu não consigo, eu não consigo. E eu peito e assumo pagar o preço por isso. A vontade é mandar tudo para aquele lugar, sabe? Tem hora que eu não aguento e grito e falo e digo, aí olham para mim, esse cara está maluco. Mas eu não consigo, Alves. Tem momentos que bate aquela angústia e a vontade de gritar para o mundo, sabe? E outros é apenas observação. Esses dias de festas é só observação. Só observação, sabendo que se você emitir alguma opinião diversa. E às vezes a gente faz isso de forma bem sutil, para ver se entra alguma coisa de percepção. E vai só dando uns toques daqui e dali, mas ouvindo e ficando nos termos protocolares. Eu saio tal hora, não posso sair agora. Aquilo que você falou. Agora, o que mais me surpreende, me causa, assim, um espanto. Eu não sei nem definir em palavras. É como as pessoas consomem, consomem e consomem para justamente tapar o buraco desse vazio que elas mesmas não percebem que existe. Você falou da TV. A gente vê a TV, a literatura, tudo, elas mudam a roupagem, novas edições, novos programas que têm o mesmo conteúdo, mais do mesmo, com formatos diferentes, para capturar, sejam novos espectadores distraídos ou os antigos que acreditam ser algo diferente. E por aí vai. É uma coisa, assim, impressionante. E o que dói são as pessoas que nos são caras, que não percebem e que muitas vezes olham para nós e, pô, esse cara aí não está interessado, não se motiva por nada, não quer nada. Aí a gente começa a ser o cara fracassado, como a Deca falou. O cara que não quer se movimentar para ganhar mais dinheiro, para crescer na vida, para fazer tudo aquilo que eles dizem que é o sucesso e que todo mundo tem que fazer. ganhar na loteria, ganhar na loteria, ganhar aqui, ganhar ali. E você, porra, eu não quero porra nenhuma. Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo, qual é o motivo dessa existência. O que que tem por trás de tudo isso que está aí, desse mais do mesmo. Então a gente fica. Eu acho que ainda é melhor ficar na observação do que ficar como eles. Mesmo que não ocorra nada, seja de um jeito ou de outro. Enfim, um beijo no coração de vocês. espero que vocês estão se movimentando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Veja a próxima. Veja a próxima. Veja. Obrigado.